Hoje eu vou explicar e recomendar as melhores carteiras de cripto pra vocês. Primeiramente, vamos dividir em duas categorias, as Hot Wallets e as Cold Wallets. As Hot Wallets tem esse nome, Hot, porque elas ficam em contato com a internet. Elas podem ser aplicativos ou softwares instalados em seu smartphone ou seu computador. Já as Cold Wallets tem esse nome porque elas não ficam com acesso à internet, e elas são dispositivos físicos, como se fosse um pendrive. As Cold Wallets, também chamadas de Hard Wallet, Elas comportam praticamente todas as moedas e são 100% seguras. São elas, as Ledgers, Treasures e SafePal. Já as Hot Wallets exigem um pouco mais de cuidado, porque você tem que manter invasores e vírus longe de seus dispositivos, seja computador ou celular. Atenção, de todas as carteiras gratuitas, eu só recomendo a Electrum pra guardar Bitcoin, tá? Nenhuma outra. Ela é 100% segura, ela é de open source. Agora, para guardar outras moedas, as Altcoins, eu recomendo boas carteiras, como a Exodus e a Metamask. Então é isso aí, galera. Fica as dicas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.